Muito boa noite. No vídeo de hoje vou-lhe mostrar DaVinci Resolve, um programa de edição de vídeo para quem ainda nunca tinha tido a oportunidade de usar ou de ouvir falar. Sem mais demora vou neste momento partilhar o meu ecrã para poderem acompanhar exatamente passo a passo como fazer download do programa, instalar e depois importar mídias dentro do programa e dar-vos uma noção geral das páginas do programa. Tenho aqui no meu ecrã o programa já instalado mas vou abrir o meu Chrome e por exemplo pesquisar pelo DaVinci DaVinci Resolve ao clicar aqui encontramos o programa que é este, o DaVinci Resolve ao abrir o primeiro link que aparece Blackmagic Link ou Blackmagic Design Website. Temos a opção Free Downloads ou Buy Online Now O programa Resolve Studio custa mais ou menos 300 dólares mas tem uma versão mais profissional com mais funcionalidades mas podem crer que a versão gratuita irá satisfazer-vos caso queiram experimentar o programa entretanto ao clicar aqui faz download do programa instala e depois começa a usar eu vou abrir o programa aqui para vos mostrar e também trazer alguns ficheiros para basicamente mostrar-vos como funciona na prática a importação do conteúdo como começar a fazer a edição básica do programa em si eu vou neste momento abrir novo projeto e dar o nome de tutorial gravei o programa com o nome tutorial e a partir daqui temos essa aba toda temos o interface do programa que vou vos mostrar aqui da parte de cima temos a informação No Clips in Media o que quer dizer que é o Media Pool onde podemos importar drag and drop pegar e largar o programa dentro desse espaço ou podemos clicar com o lado direito do rato e importar a mídia diretamente do nosso computador para o programa entretanto ao importar mídia para o programa temos possibilidade temos duas possibilidades de fazê-lo como acabei de referir mas a melhor forma de organização para quem trabalha com muitos ficheiros é criar beans smart beans o que é que é isso? aqui no master eu posso criar new beans imagine eu clico com o lado direito e dou o nome a essa pasta aparece uma pasta dou o nome a pasta vou chamá-lo de vídeos ok vídeos 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 ok ok enter se tiver mais outro ficheiro clico e chamo fotos enter se tiver áudios para importar chamo áudios ok enter é assim que nós organizamos melhor o nosso programa ok eu vou por exemplo aqui na pasta vídeos ir buscar ficheiro que gostaria de usar neste momento ok vou aqui e largar os vídeos gostaria de editar vou buscar aqui no meu drive no computador um vídeo retirado do youtube só para demonstração como editar eu precisava cortar algumas coisas faço change está feito se quiser editar mais outro vídeo ok arrasto e coloco lá vou por exemplo pegar neste vídeo e largar dentro do bin mais vídeos se desenvolver faço o mesmo ok para a demonstração não vou alongar muito mais nessa parte inicial de como importar os ficheiros para dentro do programa ok avançando interface do da vinci resolve tem sete páginas primeira página é mídia segunda página é o cat terceira é edit ou página de edição quarta página é fusion ou seja onde trabalhamos mais o componente gráfico mas eu vou abrindo para poderem ver todos os interfaces aqui no cat é onde fazemos o trabalho básico a preparação dos ficheiros antes de começar a edição propriamente dita depois aqui no edit page aí é onde as coisas acontecem mais é a página onde passamos mais tempo caso estejamos a fazer edição e daqui arrastamos os ficheiros podemos inicialmente editar ficheiros aqui ou previsualizar o ficheiro aqui no canto superior esquerdo e aqui é a janela de produção e aqui em baixo é onde fazemos a edição aqui depois de edit page temos fusion onde fazemos o trabalho gráfico mais o trabalho gráfico e depois temos coloring page que é onde trabalhamos tons do vídeo melhoramento das cores tudo isso ok e aqui firelights é onde trabalhamos também o componente do áudio todo o áudio integrado se queremos melhorar queremos sincronizar melhor todo o outro aspecto e depois temos o delivery page ou seja a página de exportação do vídeo estou a tentar traduzir diretamente do inglês para o português ok perfeitamente agora imaginemos que vamos começar a fazer a edição muito sinceramente para este vídeo não preciso utilizar a cat vou diretamente para a demonstração importar no timeline linha do tempo e começar a fazer a edição do vídeo ao clicar aqui no play automaticamente consigo ver o vídeo quero cortar o countdown do vídeo porque foi live entretanto quero tirar o countdown antes do vídeo porque é o tempo que perdemos antes de captar a atenção das pessoas quero retirar isso antes de voltar a pôr o vídeo no youtube o que é que eu faço começo a utilizar essas ferramentas poderosíssimas de edição de vídeo ok para este caso preciso do blend carrego aqui e corto essa parte que não queria e volto a selecionar A que é o select tool mode o teclado basta clicar A aciona esta ferramenta e se clicar T tenho o trim se clicar W tenho o dynamic trim mode ou B for blend A and B vai ser que vão utilizar muito quando trabalham aqui no edit page ok cortamos aqui e já tenho aquela parte extraída e como podem reparar aqui os passos que vimos são onde temos gaps na linha entre do áudio desfazamento do áudio ou muito baixo se queremos editar podemos mas aqui estava eu a declamar poesia por isso aparece dessa forma ok não vou cortar aqui mas sim como tenho esta poesia dentro do youtube não vou neste momento usar-o ou seja mantê-lo neste vídeo quero retirá-lo daqui vou arrastar ou minimizar aqui espaço visualização consigo ter a noção onde aquele vídeo termina ou seja poesia termina ok e posso aumentar novamente ok está feito aqui consigo ver melhor onde acaba e começa o intro perfeito aqui carrego no teclado B e aparece o blend eu seleciono A carrego aqui delete ok e volto a ter o vídeo exatamente o que eu quero e vou neste momento iniciar a conversa com a Karina como conseguem ver vou fazer o intro e vou passar o cursor até onde utilizei um vídeo também no Youtube para no meio do programa Human Rights o vídeo da Karina com Dílha Mandas quero tirar aquela parte pelo porque ultrapassou o tempo limite para direitos autorais e assim sendo Youtube a penaliza e daí a razão de ter que editar o vídeo e retirar essa parte ok conseguem ter a ideia deixa eu procurar onde entrou aquela música Dílha Mandas e Karina Gomes vou maximizar para ter melhor possibilidade de análise e saber exatamente onde vou cortar não estou a utilizar fones neste momento na edição que é para ouvir por isso devo deixar e arrestar o cursor até chegar ao sítio onde Human Rights vou deixar só alguns segundos vídeo perfeito está a começar aqui pimba daqui tenho que retirar vou novamente buscar Blend vou até onde a música parar ok onde eu entrei sai o Mandas para aqui o pulso firme da Karina fecho e corto ok corto faço E ou Select Mode clicar de CTRL Z está aqui Blend cortar acho que não cortei no sítio certo vou maximizar que é para ter exatamente a noção do local e vem também já para o final do vídeo que já já tinha previsualizado a parte onde deixei despedida Karina que despediu-se e de lá daí passamos ok passei mais outra música que é o Amor Livre da Karina já quase no fim passei o Amor Livre a partir daqui daqui à frente vou também ter que retirar aqui está Pimba Cut Plant Cut desta vez seleciono o lado direito que não quero e tiro não quero mexer muito mais no vídeo vou importar só mais uma coisa ok o que eu queria é exatamente isto trago para a timeline e ponho isto até aqui aqui na parte final ok o que é que eu faço neste momento vou diretamente para DeliverPage para vos mostrar como exportar o vídeo e aqui já estou na parte final ponho seleciono eu tenho YouTube o vídeo que é onde quero o destino principal do vídeo ok ponho seleciono YouTube e depois dou o nome ao vídeo Live com Live com Karina Gomes Karina Gomes Melhorado ok Live com Karina Gomes seleciono local onde vou exportar o vídeo para tenho uma pasta já que é vídeos editados ok é nesta pasta que vai e save depois ponho aqui o how to render ok e depois render all render all de vídeos perfeitamente o programa faz rendering e vai levar alguns minutos e é assim que se faz edição de vídeo muito rapidamente no programa vou fazer mais tutoriais sobre a utilização do programa da Vinge Resolve que é um programa muito bom muito profissional e se tiver interesse em saber mais subscreve o meu canal e se fora se tiver mesmo assim não consegue acompanhar e precisar de uma formação personalizada em como editar vídeos os programas de edição que poderá ter por favor entre em contato connosco entre em contato connosco através das nossas redes sociais facebook instagram e também aqui no youtube podemos combinar uma formação personalizada e fazemos em poucas horas torna um pro edição de vídeo por hoje é tudo até uma próxima fiquem bem tchau